Música Ultrapassar a carga horária prevista na legislação é ilegal e coloca em risco a saúde do trabalhador. Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça que julgou uma ação de uma servidora pública com dois empregos. Ela vai ter que abrir mão de um deles. Davi trabalha em dois empregos. A jornada de trabalho começa às 7 da manhã e termina às 8 da noite. Há três anos, essa é a rotina do editor de imagens, que diz nunca ter tido problema em conciliar os trabalhos. Pela manhã, estou no matutino, estou em um trabalho e à tarde estou em outro. Então, esses dois horários nunca geram conflito, assim, não dá para compartilhar. A opção de trabalhar 72 horas por semana foi por questões financeiras. Adquirir uma casa própria, carro, estabilizar mesmo e depois tentar ficar só no emprego. É rendimento só de um emprego, até para descansar e curtir melhor a família. Mas, se para o Davi é tudo tranquilo, para uma mulher do Rio de Janeiro que tem dois empregos, não é não. A enfermeira, que é concursada, foi demitida de um dos serviços com a justificativa que o acúmulo de cargo era ilegal e que a jornada de trabalho ultrapassava as 60 horas semanais previstas na lei. Essa história chegou ao STJ. Os ministros seguiram o parecer da Advocacia-Geral da União, que limita a carga horária trabalhada em 60 horas para garantir a qualidade do serviço. Com isso, foi mantida a demissão. O entendimento foi de que ela não poderia ter esse descanso necessário dos profissionais da área de saúde. Isso acabaria refletindo diretamente no desempenho que se espera de um profissional da área de saúde, que no caso ela era enfermeira.